Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, uma pergunta que muitos já me disseram, é o andar da CPI que dirá se ele virá ou não. Nós estamos trabalhando com a devida responsabilidade, eu deixei isso muito claro, durante cada detalhe, na verdade, do nosso plano de trabalho agora. Nós vamos receber inquéritos, nós vamos ter oitivas e eu acredito aí que nas próximas semanas nós teremos de fato um parâmetro melhor se ele será de fato convocado ou não a esta comissão. O fato é que se tivermos realmente momentos que não há dúvida nenhuma,